Olá rapaziada, tá pegando fogo, o povo tá chorando, acabou o Twitter, valeu o Twitter, já era o Twitter e aí, o povo tá chorando, o negócio tá ficando feio, vários relatos que o Twitter caiu após o novo limite introduzido, aquela coisa toda, qual é esse limite? Alan Musk bateu o louco nele e falou, gente, pra evitar os problemas que tá tendo, eu vou reduzir, eu vou limitar a publicação de todo mundo, sim, tá limitando a quantidade de publicação que você consegue ver, ou seja, se você for um novo, um novo aqui, um novo personagem, uma nova conta, você vai ter apenas 300 tweets por dia, pra você observar, observar, observe esse aqui, beleza, aqui embaixo aparece outro, beleza, e ele vai entregando de maneira automática, então 300, 300 é uma coisa assim, quem fica ali no Twitter, acho que coisa de 20 minutos, 10 minutos, 5 minutinhos, já consegue visualizar 300 tweets, porque o povo tá no Twitter, pra ler o comentário da rapaziada, sai de uma publicação aqui, hashtag acabou o Twitter, já sai uma, só aqui já deve ter uns, uma quantidade absurda, aí você só pode ver 300, e depois de você ver 300, você não pode ver mais nada, você é basicamente impedido de se movimentar, né, de publicar, de observar alguma coisa no Twitter, e realmente, né, isso daí vai dar o que falar, então, um novo personagem no Twitter, 300 por dia, quem não é verificado, 600 publicações por dia, quem é verificado, vai ver 6 mil, limitou até o verificado, aí depois trocou, né, não, peraí, o verificado pode ver 8 mil, mas tipo assim, que doideira, que doideira é, e é isso, quem puder ver vai ver, quem não puder ver, não vai ver, e é isso, vai reduzir a quantidade de visualização da rapaziada, vai reduzir o alcance da rapaziada, então, vamos assistir aí nos próximos episódios, muito chororô, na internet, muita confusão, muita causa e consequência, disso tudo, até que chegue a conclusão final, que talvez uma estratégia para ele upar a quantidade de gente, eu não sei, ou, é porque eu não consigo ver como uma atitude normal isso daqui, né, uma rede social que bomba, ele fazer isso, ele estava jogando um dinamite em algo que é perto ali do top 1, né, de comunicação, como um todo, aí complica, complica e também abre espaço para outras pessoas aí elevar as plataformas, né, e é isso, vamos ficar de olho, e até o próximo vídeo.